Muito bem, senhoras e senhores, passamos então a apresentação do último módulo deste seminário, cujo tema é segurança jurídica e desenvolvimento. Convidamos para compor a mesa, sua excelência, o senhor juiz federal, Marcelo Guerra Martins, como presidente da mesa. E os expositores, a senhora Miriam Leitão, jornalista especializada na área econômica, colunista do jornal O Globo desde 1991, comentarista da rádio CBN e da TV Globo, âncora de programa televisivo na Globo News, trabalhou em diversos órgãos de imprensa, como a Gazeta Mercantil, Veja, Abril, Vídeo, Jornal do Brasil e o Estado de São Paulo. Ganhadora do prêmio Maria Moores Cabot Prize, conferido pela Escola de Jornalismo da Universidade de Colômbia, Estados Unidos. E o professor doutor Ivo Gico Júnior, doutor em Direito pela USP, doutorando em Economia pela UNB. Mestre com honra máxima, James Kent Scholar, pela Columbia Law School, Estados Unidos. É membro fundador e diretor acadêmico da Associação Brasileira de Direito e Economia. Editor-chefe da Economic Analysis of Law Review, professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília, advogado em Brasília. Tem a palavra o doutor Marcelo Guerra Martins, presidente da mesa. Muito boa tarde. Com muita alegria, recebo nossos ilustres palestrantes para esse último bloco de palestras, o nosso rico encontro de Direito, Economia e Desenvolvimento. E, sem mais delongas, passo a palavra à jornalista Miriam Leitão para que profira a sua palestra. Muito obrigada, juiz Marcelo Guerra. Eu agradeço imensamente o convite de estar aqui. É uma honra estar aqui nesta Casa da Justiça para falar de um assunto que é o que eu tenho tratado a vida inteira, que é o assunto econômico, portanto, não exatamente uma questão da justiça da qual eu não tenho conhecimento. Mas eu passei a minha vida inteira atravessada por uma história que o Brasil viveu. E o Brasil viveu de forma muito intensa, que é a luta contra a inflação. A luta contra a inflação, a superinflação e a hiperinflação. Isso provocou uma série de perturbações na ordem econômica, política e social do país. Atravessou a vida das pessoas, das famílias, alterou completamente os projetos pessoais. E eu sempre me impressionei como é que essa história não era uma história que pertencia aos economistas. Ela pertencia a cada pessoa que vivia a sua vida pessoal, que vivia o seu drama pessoal para lutar contra uma inflação que subia o tempo todo. No meu dia a dia de jornalista, foi isso que eu vi durante toda a maior parte da minha vida profissional. Tenho mais de 30 anos de jornalismo econômico, mais de quase 40 anos de jornalismo em geral. Eu comecei muito cedo, não me olhem assim com essa cara. Eu comecei muito cedo. Mas, então, eu fui juntando material e percebendo que eu estava diante de um fato impressionante que marcaria o país e que criaria um divisor de águas, antes e depois do processo de estabilização da moeda. O processo de estabilização da moeda não é um momento que se consegue falar, não, foi neste plano aqui que tudo foi resolvido, porque mesmo depois do plano real, vários outros eventos aconteceram que o país precisou de lutar novamente para manter a inflação, mas foi principalmente um longo processo. É isso que eu quis mostrar no meu livro, que vocês gentilmente me convidam para falar sobre esse tema. Isso aí é a cicatriz, é a cicatriz que ficou na história do Brasil, desse período tumultuado. Aí tem 30 anos de história do Brasil, de dezembro de 79 a dezembro de 2009, eu me fixei nesse período. Esse período, como vocês estão vendo, está dividido em duas metades, uma metade turbulenta e uma metade mais tranquila. É essa travessia que eu vi o povo brasileiro fazer e que registrei no meu dia a dia de jornalista, de economia. Esse comecinho aí, primeiro, para fazer esse gráfico já foi um desafio, porque se eu fizesse a inflação anual, sairia de 40% no comecinho do período ao ano para mais de 5 mil por cento. Então, não tinha escala que coubesse. Então, eu coloquei aí a inflação mensal, o IPCA mensal nesse período aí. O primeiro evento que eu começo a marcar aqui foi em dezembro de 79, quando a inflação, ela já vinha alta. Ela passou, na verdade, desde 1953. A inflação brasileira tem dois dígitos. Então, é um problema muito antigo na história do Brasil, mas nesse período aí, por causa do choque do petróleo, o governo militar, na época o ministro Delfio Neto, fez uma max desvalorização da moeda e a inflação foi subindo de 40 para 100, de 100 para 200 e foi assim subindo. A primeira, a segunda, a max. E assim, nós chegamos ao fim do governo militar. Parte disso aí foi a herança que a democracia recebeu e a democracia, com seus poderes constituídos, lutou bravamente contra essa herança. Ela sobe no período democrático, mas não por causa da democracia, é pela luta contra ela. A democracia recebeu uma herança que era, de um lado, as contas públicas completamente desorganizadas. O Brasil tinha três orçamentos, só um deles passava pelo Congresso. A maior parte desse dinheiro ia para grupos econômicos fortes, sem que houvesse nenhuma accountability, sem nenhuma preocupação de cobrança. O Banco do Brasil e o Banco Central tinham uma conta conjunta, de tal forma que o Banco do do Brasil poderia sacar à vontade no Banco Central, sem se preocupar nem de cobrar dos seus devedores. Era chamada conta-movimento. O Brasil não tinha uma secretaria do Tesouro. Tudo isso foi... E essa organização fiscal, que tem seu ponto máximo na lei de responsabilidade fiscal, foi feita no período democrático e é base fundamental dessa transição. Mas, além disso, a ditadura deixou uma dívida externa explosiva e impagável, que precisou ser negociada num longo processo. E deixou também um processo de inflação alta, acelerada e indexada. Então, a história que o Brasil viveu foi diferente de todas as histórias dos outros povos que também viveram hiperinflações e superinflações. Porque o Brasil viveu um processo de superinflação indexada, ou seja, a economia, a inflação tinha uma armadilha embutida dentro dela que a impedia de cair com os mecanismos tradicionais de controle fiscal e monetário. Era preciso desarmar a correção monetária e isso significava rever todos os preços, contratos, salários. Era muito difícil combinar com toda a sociedade para que ela aceitasse esse processo de desarmar essa armadilha. Então, a democracia, quando chega aqui nesse momento, aqui em que ela chega com um período de dificuldades, que é a... Não está aparecendo o texto escrito. Porque eu passei para o PowerPoint e estava em Keynote, mas eu vou dizendo qual é o evento de cada um. Não está aparecendo escrito o que é o evento, só a data. Pois é, isso é um problema da conversão do Keynote para o PowerPoint, mas me pediram que fizesse o PowerPoint. Enfim, eu vou contando para vocês as informações que não estiverem aqui, que eu sei todas de cor que isso aí é a minha vida. É a vida do Brasil, mas é também a minha vida de jornalista. Então, em fevereiro de 85, deixa eu ver, 86, aqui, quando começa o governo democrático, o primeiro movimento de luta contra a inflação foi em fevereiro de 86, quando houve o Plano Cruzado, dia 28 de fevereiro de 86. Ele estava aplicando uma nova tecnologia de planos de estabilização que foi desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que era como desligar o passado e criar uma nova ordem. Eu sei que para o mundo... Aí começou um grande embate entre o mundo econômico e o mundo jurídico. São pensamentos diferentes, lógicas diferentes, cabeças diferentes. E esses dois mundos precisaram entrar num acordo para que se chegasse a nova ordem monetária. Então, o primeiro conflito que houve foi em fevereiro de 86, quando os economistas disseram, olha, é muito simples, vamos introduzir uma segunda moeda na economia, uma segunda moeda sem inflação. E aí, o doutor Saulo Ramos lembrou, vem cá, a Constituição proíbe ter duas moedas simultâneas, vocês vão ter que fazer de uma outra forma. Então, foi feito o congelamento de preços, que era para transitar para uma nova ordem, mas com todos os mecanismos de atablita, o processo de conversão foi feito com regras econômicas que muitas vezes feriam o direito e houve, então, o conflito. E o conflito permeou todo esse processo de transição para uma economia de inflação baixa. Em fevereiro de 87, foi o Plano Bresser. O Plano Bresser gerou um passivo enorme para o governo, porque na conversão dos salários, houve também uma redução do valor real do salário. Então, aí gerou uma série de passivos reclamações que vieram parar na Justiça. Em fevereiro, em janeiro de 89, dia 15 de janeiro de 89, foi o Plano Verão. Ele durou menos que o verão. Em março de 89, ele já tinha acabado. E aí começou um período dramático na história do Brasil, que é o período que eu chamo de hiperinflação aberta. Lá em cima, esse ponto máximo aí foi quando chegou em 83% de inflação no mês. E, nesse período, a gente estava vivendo um grande momento político. Ao mesmo tempo que o Brasil vivia essa turbulência econômica, a turbulência econômica era o seguinte, você tinha que ir à rua para fazer compras, você tinha que planejar, as pessoas tinham que tomar decisões concretas, comprar isso agora ou comprar amanhã. A inflação fazia com que os preços subissem duas vezes por dia, três vezes por dia, ou dessem saltos, ou ficassem desequilibrados. Era possível ir à rua e encontrar preços que tinham diferenças, o mesmo produto que tinha diferença de 100% do preço. Alguém que tivesse esquecido de corrigir o seu preço, ele ficava com preço atrativo demais. Então, quando uma loja, de repente, tinha muito cliente, ela ficava com medo. Vai embora, vai embora, não quero vender mais, não. Porque percebia que tinha feito, estava com o preço errado. Provavelmente, não teria condição, depois, de repor aquela mercadoria. Então, esse era o período de hiperinflação. Foi um período dramático que se parece, em muitos pontos, com o cotidiano. A minha preocupação, como eu não sou economista, nem historiadora, eu sou jornalista, e jornalistas contam histórias, é só isso que a gente sabe fazer. E, se fizer muito esforço, conta mais ou menos o que, de fato, aconteceu. A minha preocupação era contar uma história em que tivesse governo, as famílias, os economistas, os empresários, os jornalistas. Como é que nós atravessamos esse período. E, aí, então, eu fui juntando todo mundo aqui. Nesse momento aí, eu queria também mostrar como é que era o cotidiano, que eu queria contar para as outras gerações que não viveram. Poucas pessoas viveram, hoje, uma minoria que tem a idade que eu tenho, ou seja, que enfrentou de frente a inflação. Esse é um país jovem, é um país muito jovem. Então, tem as pessoas que enfrentaram de frente a inflação, e se lembram muito bem dela, e tem as pessoas que lembram porque acompanharam o pai, a mãe, viram a aflição dos pais, ou tem gente que só sabe de ouvir dizer. Então, essa é uma população muito variada, do ponto de vista da faixa etária, mas é um país jovem. Então, ele precisa saber de o que foi esse cotidiano, e eu queria contar como foi esse cotidiano. E eu queria fazer a comparação internacional. Então, eu fui atrás de livros que contassem como é que era o cotidiano da Alemanha em 1923. E os economistas e historiadores, que me perdoem, mas eu fui encontrar o relato mais perfeito, que eu mais queria, foi exatamente um jornalista, um jornalista catalão, que foi correspondente na Alemanha durante todo esse período, até 1936, ele foi de 1922 a 1936, e ele contou como era o cotidiano. É engraçado como era parecido as pessoas obsessivas com o preço, as pessoas sem ter noção da relação entre valor e preço, enfim, isso aí se viveu. Ou seja, a Alemanha viveu a hiperinflação nos seus extertores, mas os processos brasileiro e alemão foram parecidos, são processos irmãos. Aí, depois veio março de 1990, a gente enfrentou a pior violência econômica jamais vivida na história do Brasil, o Plano Collor. O Plano Collor não tinha o direito de fazer o que fez. Eles simplesmente invadiram as contas bancárias. E onde é que estava o dinheiro dos brasileiros? Ao contrário dos argentinos que expatriavam o dinheiro, o brasileiro confiava na moeda nacional, investia na moeda nacional, ainda que ela fosse inflacionada, e apostava em quê? Na caderneta de poupança, que é garantida pelo governo federal, e na overnight, que era nada mais, nada menos, do que comprar títulos públicos, investir em títulos públicos que tinham remuneração no overnight, ou seja, da noite para o dia. Mas não eram especuladores, como o governo disse, eram pessoas que compravam títulos do governo. E ele invadiu até as contas correntes e prendeu o dinheiro de todo mundo, produzindo uma quantidade enorme de tumulto na vida das pessoas, e, inclusive, provocando coisas que não se podem jamais recompensar as pessoas, como casos de infarto, de pais de família, de chefes de família, até suicídio. Foi um momento dramático que o Brasil viveu, foi o plano Collor. Depois veio o plano Collor II, em seguida veio o plano Collor II, em janeiro de 1991, e aí houve um período longo de renegociação da dívida externa, aquela dívida externa que tinha sido deixada pelos militares e que foi caloteada no governo Sarney e que precisou ser renegociada. Gente, isso foi um processo complicadíssimo, porque, de lado de lá, tinham 800 credores. Do lado de cá, o Brasil, que tinha que negociar com os 800 credores. E, nesse processo, era uma troca de papéis. Você tinha que trocar a dívida velha pela dívida nova nessa negociação. Foi uma longa negociação, houve momentos dramáticos, houve momentos em que, para melhor negociar, o Banco do Brasil teve que fingir que era contra o Brasil. Mas, enfim, tem bastidores e bastidores nessa história longa que o país viveu. Aí, depois disso, teve a abertura econômica, em plena, nesse período aí de confusão, e depois caiu o Collor. Depois que caiu o Collor, veio o governo Itamar Franco. O governo Itamar Franco não tinha nenhuma das pré-condições para fazer estabilização, e fez. E, mais uma vez, o Brasil provou que é o país dos improváveis, porque ele tinha dois anos de governo. Ele podia só ter feito o esforço de fazer a travessia política e fazer a transição política. Dois anos entregava para o próximo presidente eleito e já teria cumprido seu papel na história, mas ele decidiu tentar fazer a estabilização. Mas, o primeiro ministro dele ficou dois meses e pouco e caiu. O segundo ficou dois meses e pouco e caiu. O terceiro ficou dois meses e pouco e caiu. Sete meses tinham se passado, de um período curto, quando ele chamou o Fernando Henrique Cardoso para assumir o Ministério da Fazenda. O Fernando Henrique Cardoso poderia também não ter aceitado, afinal de contas, ele era ministro das Relações Exteriores, era muito mais engraçado do que enfrentar aquela inflação que parecia incontrolável, invencível, mas ele foi para lá e ele conseguiu convencer os economistas a irem para lá e, mais do que isso, ele conseguiu convencer os brasileiros de que era possível tentar novamente, e o presidente da República. Essa discussão sobre quem é o pai do filho bonito, eu acho uma discussão boba, porque, na verdade, cada um fez seu papel e fez bem. O presidente Itamar Franco disse sim, e o presidente tem o poder de dizer sim ou não, e ele disse sim, e ela falava certa. O ministro da Fazenda, na época, Fernando Henrique Cardoso, fez o plano, conseguiu levar economistas que tentaram novamente, e esse plano, ele deu certo porque ele foi o mais democrático dos planos, ele convenceu as pessoas. Ele era um plano bimonetário, um sistema bimonetário, mas, como não poderia haver duas moedas, como a gente já sabe, aprendeu com os juristas que não poderiam ter duas moedas, o Brasil teve que, os economistas tiveram que introduzir uma segunda moeda virtual, a URV. E era complicadíssimo, você tinha que explicar para as pessoas, olha, é o seguinte, você tem que recontratar voluntariamente, ou seja, seu preço, seu salário, seu contrato, seu aluguel, sua prestação, nessa nova unidade de conta, que não é uma moeda completa, é um embrião de moeda, entendeu? E você tem que fazer essa transição para uma moeda que não existe, e a moeda que existe é essa que está perdendo valor diariamente na economia inflacionada. E o brasileiro, e achava-se que o brasileiro ia demorar muito tempo a entender, tanto que a MP da URV tinha, estabeleceu o prazo de um ano, e em três meses todo mundo entendeu como é que fazia a transição para a moeda virtual. E aí, no dia 1º de janeiro de 1900, 1º de julho de 1994, o Brasil, a inflação foi feita a transição da URV para o real. Isso foi um enorme trabalho para todo mundo. A Casa da Moeda teve que trabalhar intensamente, fazendo todo o novo meio circulante. O Exército Nacional, as Forças Armadas tiveram que sair pelo Brasil inteiro e distribuir tudo, fazer uma logística incrível, porque no primeiro dia de julho, no 1º de julho de 1994, o Brasil queria até, por razões psicológicas, não aceitar mais o carimbo na nota velha, mas sim uma nota nova, um novo Brasil, um novo começo, uma nova moeda. E isso foi marcante, realmente. Mas a preparação para isso foi intensa, todo mundo teve que se esforçar. Os jornais faziam assim, olha, faltam 25 dias para o real, faltam 24 dias para o real, faltam 23. Vamos ver lá, vamos ver se todo mundo entendeu, vamos fazer cursinho aqui e tal. Todo mundo se preparava, lojistas, trocadores, vendedores de bares e tal. Tanto que os trocadores foram os grandes dos ônibus, foram os grandes explicadores dessa conta. E, no dia em si da troca, foi pedido mais um desafio para os brasileiros. Olha, é o seguinte, para vocês saberem exatamente se a moeda está no... Se a troca, a conversão foi feita direito no supermercado, na sua conta bancária, em qualquer contato que você tenha, é simples, os economistas disseram. Basta dividir tudo por 2.750. É simples. E aí, o país foi todo para a rua de máquina de calcular na mão. Isso foi fundamental, porque, se todo mundo não tivesse ali conferido na máquina de calcular, poderia ter inflação no começo do real e ter acabado o real. Então, depois de 5 fracassos, 10 fracassos, a gente teria o sétimo fracasso. Porque tinha fracassado, só para a gente lembrar aqui, plano cruzado, plano breccia, plano verão, plano color 1, plano color 2, e nós estávamos, então, no plano verão. Nesse meio tempo aqui, houve até, nesse meio tempo aqui, houve nove cortes de zeros, além da divisão da moeda por 2.750, mas, nesses nove zeros cortados, uma vez que cortaram os zeros foi quando criaram o Cruzeiro Real. E o Cruzeiro Real não foi nem um plano, foi só porque é uma questão de espaço. Não cabia zeros, tantos zeros na nota. A Casa da Moeda precisou pedir para cortar ali, então foi cortado. Assim a gente viveu esse período absurdo. E aí começaram, para quem imagina que, daí para diante, tudo foi bem, bom, daí para diante teve crise bancária. Crise bancária em que seis dos dez maiores bancos do Brasil quebraram, porque três deles eram estatais e, portanto, foram capitalizados pelo seu acionista, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Banespa. Eles ficaram em situação de patrimônio líquido negativo, portanto, quebrados, e foram fechados bancos privados. E foi feita a operação, o PROER, que foi uma complicação, e foi feito de uma forma em que os banqueiros perderam os bancos, as pessoas que tinham dinheiro no banco não perderam dinheiro. Então, eu acho que isso aí foi uma divisão que, agora, os Estados Unidos não conseguiram fazer. Os banqueiros continuaram com seus bancos e o governo pagou toda a conta. Então, eu acho que o nosso PROER foi melhor do que o deles. Depois teve uma crise asiática. A crise asiática foi assim, vários países que tinham moedas como a do Brasil, que tinham o mesmo câmbio controlado como a do Brasil, tiveram corridas contra a moeda. Então, o Brasil ficou no olho do furacão e, depois disso, vieram outras e outras crises, como a de 2001, que foi o apagão, a crise de 2002 foi a crise chamada crise Lula. Na verdade, era dúvida sobre, bom, essa moeda é de um partido ou de um país? Durante 20 anos, o governo, o PT, na oposição, dizia que ele mudaria tudo o que estivesse lá, tudo aí, tudo o que está aí. Então, o Brasil passaria bem com essa sua moeda pela transição política? Então, nesse momento, é o momento que o presidente Lula mostra grande sabedoria, porque ele mantém as bases da política econômica que ele mesmo tinha combatido, porque ele percebeu que era essa a demanda dos brasileiros, manter a moeda, para, em cima disso, da moeda estável, construir seu projeto nacional, que é um projeto de mais inclusão, menos desigualdade, tudo aquilo com o qual nós temos sonhado, inclusive com as novas frentes de batalha, que é, por exemplo, no combate à corrupção. Bom, nesse período aí, a gente teve um período, vamos ver se o meu número aparece, se o meu número não aparecer, não apareceu o meu número, mas o meu número aqui, desse período aqui, inicial, é, eu dividi isso aí em dois, dois, quinze anos, né? Primeiro, quinze anos, o Brasil teve uma inflação de 13 trilhões e 300 bilhões por cento, e no segundo período, foi menos de 200 por cento, num acumulado de 15 anos. 200 por cento é muito, mesmo em 15 anos, mas perto de 13 trilhões e 300 bilhões, não é nada, né? E nesse período, primeiro, a gente teve 13 ministros da Fazenda, no segundo, três ministros da Fazenda. A gente, nesse período, a gente teve 16 ministros da Fazenda, 18 presidentes do Banco Central, seis moedas, nove zeros cortados, divisão da moeda por 2.750, dois calotes externos e um calote interno, e nós sobrevivemos. E, no dia antes do Real, depois de tantos fracassos, olha o que um brasileiro pintou na porta da casa dele, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a bandeira do Brasil, escrito, seja bem-vindo, Real. Ou seja, depois de tantos fracassos, o brasileiro continuava esperando e sonhando pela moeda estável. Durante todo esse período, o país demonstrou uma enorme persistência. Eu, ao revisitar a história, reler os jornais, conversar com as pessoas, achar personagens para a minha história. Eu me dei conta de quanto eu admiro o povo brasileiro por essa capacidade de persistir. A gente parece que não está persistindo, a gente parece que não tem projeto, que muitas vezes a gente mesmo fala, nós não sabemos para onde ir, nós sabemos sim, nós queríamos, na economia, esse terreno aplainado para, então, construir outros projetos, que são os projetos de inclusão. Aí eu coloquei algumas frases, eu estou só com 10 minutos, eu vou indo para o final, em que várias pessoas viveram situações bizarras. Olha, o congelamento de preços fez o carro usado valer mais do que carro zero e tal. Enfim, eu vou passar rapidamente por aí, porque não tenho mais tempo, mas para mostrar que, ao fim, por causa da queda da inflação, nós tivemos um momento importante, que foi da redução da pobreza. A redução da pobreza só consegue acontecer porque a estabilização cai, ela cai num primeiro momento, logo após a queda da superinflação e da hiperinflação, e vai cair novamente no governo Lula pelas políticas de inclusão social. Mas esse processo só poderia ter acontecido com a inflação sob controle. E também a recuperação do salário mínimo, o aumento do dinheiro em circulação, dos créditos e o aumento do consumo. Tudo isso mudou completamente a cara do Brasil. Isso aí, em 1999, a Ecanamense fez uma capa sobre o Brasil, em que ela... Essa era a notícia. O Brasil eram nuvens de tempestades que vinham do Brasil, nós ameaçávamos o mundo. Isso era janeiro de 1999, e o Brasil tinha passado, por quê? Pela mudança, o momento, ao final da crise da Ásia, quando o colapso cambial nos atingiu. E a gente precisou, de novo, de confirmar o compromisso com a inflação baixa e vencemos de novo. Mas, nesse momento aqui, o Brasil assustava o mundo. Dez anos depois, na crise de 2008, 2009, isso aqui é 2009, a mesma Ecanamist publica a seguinte capa. É o mesmo Brasil, é a mesma revista, é o mesmo Rio de Janeiro, é o mesmo Cristo Redentor. Só que agora ele decola. Isso aí não foi criado por uma pessoa só. Quem... O governante que disser, eu fiz isso, está errado. Porque isso foi feito por todos nós. Nós caminhamos nessa direção, e mesmo adversários no campo político complementaram o trabalho um do outro. Então, foi um processo comandado pelo país. O país fez essa escolha. Eu sei que não tem ações na justiça sobre como recompensar as pessoas por essas perdas desse período passado. Esse é um assunto muito delicado, que só a justiça poderá decidir com a sua sabedoria. Eu só queria lembrar, da minha perspectiva de jornalista econômica, que viu todo esse período, que os que mais perderam, jamais poderão chegar à justiça para pedir recompensa, porque foram os muito pobres, que perderam muito na hiperinflação, e eles nem tinham conta bancária. Eles não podiam ter overnight, eles não podiam ter conta bancária. O Brasil não tinha uma população bancarizada de grande proporção. 30% dos brasileiros é que tinham conta no banco. Só eles é que podem reclamar. E a tragédia maior é a inflação em si. É ela que pune principalmente os mais pobres. E, para chegar à nova ordem, é preciso romper com a velha ordem. Se a justiça achar que deverá compensar cada pessoa que foi à justiça por cada perda, ele pode estar concentrando mais renda. Eu sei que estou falando uma coisa controversa aqui, que pode provocar polêmica. Mas pode concentrar mais renda, porque vai proteger já os protegidos. E vai recriar, pode recriar processos que perturbem essa ordem monetária da estabilidade que nós vivemos agora. O Brasil tem várias outras tarefas para concluir. Esse foi um longo processo que eu vi orgulhosa o povo brasileiro completar, fazer no seu dia a dia. Foi dramático e eu me perguntei, a certa altura, por que se olha o passado? Para que vale olhar o passado num país tão jovem, tão intenso, tão cheio de tarefas para fazer? E teve um dia que eu estava escrevendo, 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 até tarde e estava muito cansada. Eu fui ler poesia para me descansar um pouco e encontrei esse verso. E esse verso, para mim, resumia tudo o que eu queria passar pelo livro. E por isso que os poetas são poetas e os jornalistas são apenas jornalistas. Eu precisei de mais de 400 páginas para contar a história. E ela contou aí nesse verso, que é o que eu queria passar. Porque eu acho que, quando eu olho para trás, eu fico orgulhosa. Eu acho que há doçura e beleza, como disse Cecília Meirelles, na amargura, depois que ela é atravessada. E é preciso ter a memória acesa depois da angústia apagada, para que não se repita. A Cecília Meirelles, a nota que está aqui desenhada, passou por essa travessia e sofreu essa turbulência. Ela foi lançada no dia 19 de maio de 1989. Ela começou a circular. Ela chamava Cruzado Novo. Depois, ela mudou de nome para Cruzeiro. Ela circulou durante 40 meses. Nesses 40 meses, ela enfrentou uma inflação de 630 mil por cento. E, ao final, ela valia um centavo e meio do que valia quando foi lançada. Ou seja, tão grande, tão pequena a homenagem para tão grande poeta. Eu acho que ela é o símbolo do Brasil que ficou para trás. E que eu quero que fique para trás. Porque o Brasil tem muitas outras tarefas a enfrentar. Serão sempre longas travessias. Temos que incluir mais brasileiros. Temos que lutar contra os péssimos índices da educação. Temos que combater a corrupção. Nada vai ser simples. Nada vai ser feito por um salvador da pátria. Vai ser sempre um processo. A vantagem é que o Brasil, ao lutar contra a inflação e a hiperinflação, aprendeu a fazer longas travessias. Obrigada. Muito obrigado, jornalista. Excelente palestra, esclarecedora. Tenho certeza aqui que muitos lembraram da amargura que passaram. E isso prova que o direito e a economia realmente estão ligados. Porque cada plano que mudava, que fazia nova moeda, era um calhamaço jurídico que era colocado. E até os jornalistas tinham que quebrar a cabeça para poder entender aquilo e passar no jornal para explicar para as pessoas começarem a outra semana. Só complementar uma coisa. Errou menos o plano que respeitou mais os princípios do direito.